A cor natural bioqueira é um novo conceito de coloração, baseado em óleos vegetais de agricultura biológica. Os resultados da bioqueira proporcionam ao cabelo cores intensas, brilhantes e de longa duração, com uma cobertura de 100% dos cabelos brancos. Esta nova coloração, que está dentro da linha natural dos cosméticos Salerme, cobre toda a gama de cores com 34 tons iniciais, distribuídos por 16 famílias. Sem parabenos, silicones, PPD ou resorcinol, tem óleos vegetais orgânicos certificados com propriedades para um super tratamento do cabelo. A cor natural bioqueira assume um compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente ao utilizar ingredientes provenientes de fontes renováveis e transformados por procedimentos amigos do ambiente. Os ingredientes catalogados como naturais e os certificados orgânicos passaram os mais altos níveis de exigências. Os óleos da cor bioqueira são cultivados nas suas cidades natais, como a Riviera Francesa ou o Deserto Africano, e respondem a uma verdadeira prática de respeito ao meio ambiente, com sistemas agrícolas baseados em agricultura biológica. Cada um dos óleos da cor bioqueira foram incorporados na fórmula para fornecer um benefício para uma coloração completa, obtendo-se um resultado natural e único. O óleo de framboesa prolonga a duração da cor e protege o cabelo da ação dos raios UV. O óleo de amêndoas doces é um super nutriente para o cabelo. O brilho e a luminosidade são fornecidos pelo óleo de argão. O óleo de macadâmia irá atuar como um veículo para a penetração dos corantes e outros ingredientes ativos. O equilíbrio e conforto na aplicação da cor é concedido pelo óleo de germem de trigo. O óleo de mamona vai agir como tonificante e hidratante. Viva uma experiência totalmente orgânica no cabelo. Cores naturais Bioqueira. A nova coloração dos cosméticos Salerme. Com ingredientes naturais e orgânicos para um cabelo cuidado, suave e com mais brilho. O óleo de macadâmia irá atuar como um veículo para 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 um veículo.